Monster She Wrote The Woman Who Pioneered Horror and Speculative Fiction da Lisa Kroger and Melanie Anderson Isto é um livro que saiu há pouco tempo, saiu este ano e que eu desde que vi algumas pessoas lerem este livro, particularmente americanos, porque o livro estava apenas publicado nos Estados Unidos fiquei com o polega atrás da orelha eu vou deixar o link para a conta de Instagram que eu vi a falar sobre este livro agora não me estou a recordar do nome mas, para quem gosta de horror é uma conta que tem mesmo que seguir ela fala maioritariamente de livros de horror muitas vezes coisas que estão a ser publicadas hoje portanto eu acho que vale a pena estar do olho, porque às vezes é uma maneira de encontrar novos autores e encontrar perlas como este livro Isto é um livro de não ficção óbvio, acho que acho que é óbvio essa parte e que eu fiquei curiosa porque hoje tenho dado conta com as minhas leituras de, essencialmente de contos de fantasmas que existem ou existiram muitas mulheres em particular em particular na época vitoriana e no século XIX que escreviam contos de fantasmas e que havia muitas mulheres a escrever contos de fantasmas e eu pensei mas uma parte delas nós não conhecemos os nomes delas hoje em dia e portanto eu fiquei com curiosidade em perceber quem é que eram estas mulheres estas pioneiras e fiquei muito contente quando cheguei aqui e sabia o nome destas autoras todas Shirley Jackson Elizabeth Gaskell acho que é e a Toni Morrison portanto eu fiquei muito muito contente de conseguir descobrir quem eram as pessoas porque a partir de não me diriam nada e há aqui muitas autoras que é engraçado que eu fiquei surpreendida por já ter muitas delas nas minhas estantes algumas em livros em antologias de contos óbvio que é se calhar a maneira mais fácil de encontrar estas mulheres e a escrita destas mulheres porque muitas delas escreviam para revistas para jornais e muita coisa se perdeu portanto não só as coisas do século XIX mas também coisas mais recentes estamos a falar por exemplo de meados do século XX especialmente Pulp Fiction portanto contos que faziam parte das revistas Pulp nos Estados Unidos muita ficção especulativa que ficou perdida por exemplo Lovecraft escrevia nesse género de revistas mas houve por variadas razões muitas muitas razões das quais agora não quero entrar em detalhe fizeram que a cobra deles tenha sido recuperada no entanto muitas destas mulheres foram caíram no esquecimento ou há alguém que conhecia a obra delas e que colecionava estas revistas ou que ainda tem alguma coleção destas revistas ou então perderam-se no esquecimento até porque muitas destas revistas portanto as revistas não tinham um arquivo não havia computadores óbvio portanto os manuscritos perderam-se ou foram destruídos porque não havia espaço para guardar tudo uma parte destas revistas muitas delas entraram em bancarrota nos anos 60 e 70 portanto é perfeitamente normal que estas coisas se tenham perdido com pena mas é normal muitas autoras que eu já li outras que já habitam nas minhas estantes e outras que eu vou querer ler obviamente que isto fez que este livro aumentou a minha wish list assim exponencialmente mas é engraçado que eu também estou mais interessada em autoras mais antigas e mais no género de horror do que particularmente autoras mais modernas com algumas exceções obviamente e na ficção especulativa houve aqui algumas que me interessaram mas não obviamente que é um livro que não é extremamente pormenorizado é impossível não é não é ultra extensivo e em alguns casos nós não temos a biografia daqueles autores é um livro para quem queira pesquisar coisas no futuro poderá fazê-lo mas normalmente o sistema que estas autoras estabeleceram foi começar com o nome da autora neste caso era Margaret Cavendish tem depois um clube de nome normalmente neste caso é Mad Madge 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 tem a data de nascimento e a data de de morte algumas que têm mais história outras menos história porque algumas que também sabem mais outras que sabem menos e depois terminam sempre com uma reading list portanto costuma ser not to be missed costuma ser um conto ou um livro da autora não recomendam o Also Try ou outro autor que ou neste caso autoras sempre que tenham uma escrita semelhante ou algum outro conto da autora e no final tem sempre Related Work em que recomendam outras obras de outras autoras que tenham alguma parecença ou alguma coisa relacionada com a autora no caso desta aparece uma personagem criada pelo Alan Moore no League of Extraordinary Gentlemen Series que é uma série que não está desenhada em que aparece uma autora que seria a Margaret Cavendish ou a Mad Madge Madge nunca sei dizer o nome desta senhora autoras como clássicos como a Anne Radcliffe que eu por acaso ainda não li nada mas quero bastante ler cada vez mais aliás depois de ler ainda que fique com mais possibilidade de acrescentar os livros desta autora à minha estante fala de Mary Shelley de Elizabeth Gaskell e as suas histórias de fantasmas e não só dos por acaso e por acaso já li gostei bastante Charlotte Riddle que eu irei ler Amelia Edwards que eu já li vou querer mais coisas dela nos meus instantes Margaret Oliphant que eu já li um conto dela e tenho pena que não seja assim tão fácil de arranjar mais coisas porque definitivamente eu gostei muito da história de fantasmas dela Edith Morton Marjorie Bowen eu não falei num vídeo recentemente que tinha ali uma Elizabeth Bowen que eu não sabia porque é que tinha os livros dela e depois descobri é porque li uma história de fantasmas desta autora e depois comprei todos os contos da autora porque eu nunca faço por menos depois dos anos 40 e 50 acaba por ser uma época que não me interessa muito nem o tipo de histórias que como eu já disse há pouco não era bem a minha onda depois fala de Charlotte Hackson uma das minhas autoras favoritas Daphne de Marrier Toni Morrison que morreu há pouco tempo mas que eu não conhecia muito a obra dela e vou querer explorar a obra da autora Anne Rice Ellen Oyayemi que eu já ouvi falar várias vezes no booktube internacional em particular de algumas pessoas inglesas e que pronto vou querer ler aqui o nome que lhe dão é Teller a Feminist Fairy Tales Fairy Tales óbvio vou querer ler tudo já amanhã não se calhar amanhã não mas primeiro ainda tenho de comprar os livros ou arranjar os livros Susan Hill que por acaso é uma autora que eu já li Sarah Waters fantástica Sarah Waters Angela Carter assim de nomes que são mais destacados e depois tem outros autores que destacam muitas vezes há um livro de contos que eu vou ler o mais depressa que conseguir porque o livro aparece mil e uma vezes aqui e por isso mesmo eu vou ter que ler que é um livro de contos da do Mauro como é que ela se chama? porque é que eu não marquei estas coisas como deve ser? porque eu nunca gosto de preparar as minhas coisas portanto está sempre a geneira fala também de thrillers e de serial killers Dress Carol Oates nessa onda Gillian Flynn Caroline Kepnes portanto Dot Dot Hutchinson que eu achava que era um homem afinal é uma mulher está sempre a aprender coisas com estes livros ah exatamente é este Her Body and Other Parties da Carmen Maria Machado acho que vai ser assim algo estranho portanto é assim talvez o livro que eu quero é ler assim mais depressa possível de vários que este livro me recomendou não é assim não acho que seja um livro absolutamente essencial não se é um livro interessante para quem gosta de saber mais coisas sobre literatura e que queira descobrir mulheres que tenham sido pioneiras nestes géneros mais estranhos e fora daquilo que normalmente é associado à literatura escrita por mulheres sim então sim vale a pena ler o tom do livro como é que eu vou dizer isto em alguns casos é um bocadinho feminista a mais a reforçar o demais na minha opinião ou pelo menos eu senti isso em algumas partes do texto portanto achei que tinham alguma subjetividade por parte das autoras portanto não é um livro completamente isento de opiniões mas lá está isto é aquilo que estas autoras e o editor ou editora delas achou que era apropriado escrever portanto os livros nunca são completamente isentos destas coisas a não ser que seja suportamente por um jornalista e mesmo assim tem é sempre a sua subjetividade pronto tirando isso acho que eu gostei imenso da leitura deste livro vai ser um livro que eu irei consultar no futuro sem dúvida especialmente para tirar todos os títulos que eu preciso de ter imediatamente já agora neste momento nas minhas estantes vai-me fazer obviamente continuar a ler outros géneros mas lá está com isto eu tive mais uma vez a prova de que aquilo que eu gosto em termos literários acaba por ser mais na onda sempre do horror casas de fantasmas horror mas com motivos psicológicos Shirley Jackson mais até do que coisas mais estranhas na onda que entra mais na onda da ficção científica apesar de haver aqui alguns contos elas depois para falarem nas histórias também se calhar algumas coisas têm um QB de spoilers mas por acaso achei muito interessante que era mesmo QB elas não vos contavam a história toda de nada portanto contam-vos duas ou três coisas para vocês perceberem sobre o que é aquela história e qual é a relevância de elas estarem a falar naquela história mas acabou não há cá e a história acaba assim e foi esta pessoa que fez isto nada disso e eu achei que isso era absolutamente fenomenal porque eu já vi outros livros do género que dizem tudo e mais alguma coisa e nada fica por dizer até mesmo em introduções de livros já vi isso que pode ser bom pode ser mal mas com a introdução costuma ser mal e isto acaba por ser pequenas introduções a estas autoras há muitos livros que estão aqui há muitos contos que estão aqui e são quase impossíveis de arranjar e essa é a parte triste na minha opinião há outros que lá está elas referem a essas obras as versões americanas em particular referem muitas vezes uma editora uma pequena editora americana que está a recuperar vários livros destes géneros de autoras esquecidas ou quase esquecidas eu achei essa parte interessante se estes livros são fáceis de arranjar no Ossobucos costupidas no book depository até são mas não são a preço da uva mijona só isso qualquer não conhecem esta expressão venham para o Oeste é comum falar assim assim eu já nem sei o que gostou de dizer eu gostei imenso do livro não acho que seja uma leitura para qualquer pessoa mas que não deixa de ser uma leitura interessante ficaram interessados no livro gostavam que falasse de mais algumas destas autoras que eu encontrei por aqui e que mostrasse alguns dos livros que tenho destas autoras que aparecem neste livro se sim digam-me nos comentários que eu posso fazer um vídeo nesse sentido ou quiçá começar uma série e falar nesse género de coisas não sei digam-me se há interesse nisso e até ao próximo vídeo tchau